Eu, Thiago, tá aqui o Eduardo aqui, instrutor de segurança eletrônica e automação residencial. Então eu vim pra São Paulo, lá na feira, uma das maiores feiras da América Latina na parte de segurança eletrônica e automação residencial. Então a gente tá aqui com a equipe Trenatec, só preparando, trazendo informações novas, novidades de mercado. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes, né não, Thiago? É isso aí, se consegue em 2018. E aí, Eduardo, quem pode esperar dessa feira? Dá uma palavra pro pessoal aí. Tudo de bom. Nós vamos fazer pra vocês todas as novidades da feira. Pessoal, então aguardem mais vídeos aí e vamos passar pra vocês alguns detalhes da feira. Valeu, abraço.